Maiara, o que você tá fazendo? Tô ajeitando o cabelo Mas pra quê? Pra ficar bonito Ai, você ficaria linda de cabeça raspada Você tem um rosto tão bonito Vai ficar linda de cabeça raspada Raspa! Por que você não raspa? Raspa logo Tá bom! E aí, mãe, gostou? Que isso, Maiara? Por que você fez isso? É porque a pituca disse que meu rosto é lindo E que se eu raspasse, eu ia ficar mais bonita ainda Você gostou, pituca? Eu tô malaga